Ok, basicamente o update já lançou e mano, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem acontecendo aqui, velho. Se liga, mano, adicionou um benefício prêmio pra quem tem prêmio, ou seja, você vai ter 15% de bônus quando você compra uma gema e agora você vai poder comprar no belly em vez de 5, 7. E eu não sabia disso nesse vídeo, tá? Então é por isso que vocês vão ver eu só tirando 5. Enfim, velho, adicionou também um sistema de presente por Game Pass e alguns produtos com frutas permanentes e belly. Agora o nível máximo vai pra 3.200. A gente também aqui adicionou, tipo assim, Swords... eu não sei o que isso aqui significa. Eu creio que talvez esteja muito relacionado com a mudança em... a mudança em, tipo, segurar ela, tá ligado? Ela no nosso coldre e tudo mais. Adicionou-se a biches, duas novas frutas, que é a fruta do giro do búfalo e também é a fruta do gazo-gazo do Cesar Clown. Adicionou aqui três espadas, que é o machado do Anubis, a faca do... do cara lá, que é o último boss da Nova Ili e a outra, não lembro qual que é. Há novos modelos pra Yorubicento Hellswardmon Bladesaber. Novo modelo pra Fênix, tá bem bonito. Agora... deu o revampage também no... na interface dos NPCs de diálogo, quest e skill cooldown. Deu o revampage no Ken Haki, que é o Haki da visão que ficou bem melhor de enxergar agora, tipo, não fica mais tão zoado e tão azul, agora é bem melhorzinho. O sistema de quest também... agora... ah... ah... ah, entendi, isso é legal, ó... entendi, entendi. Ó, 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 se liga isso aqui, ó. As quests... o sistema de revampage das quests agora, basicamente, vai te dar recompensas baseadas no seu nível. Isso significa que se você, é... tá no nível alto e fazendo uma quest, é... low level, seus níveis, o... tipo, a sua recompensa vai ser baixa, tá ligado? Ah... tá, se eu não me engano, agora você precisa de quests, são 200 níveis pelo... é... é... um pouco, tipo assim, 199 níveis abaixo do seu level, não pode ser 200 níveis abaixo. Deu rework aqui em toda... em todo modelo de fruta, na parte de segurar as frutas. Adicionou o... o NPC de reset status, é 25 gemas, é caro pra caraca, tá? Agora a gente também tem aqui o Free It Cleaning System, que evita que fique flodado muita fruta no chão e lague o servidor. Adicionou aqui as Legacy Island, que são basicamente ilhas aleatórias que spawnam a cada uma hora, os... os... os reis dos mares vão aparecer em volta. E quando spawnar, você pode pegar a recompensa, provavelmente a nova espada esteja aqui. Vale dizer também que isso acontece ao servidor público. A gente tem aqui agora também duas novas Game Pass, que é o Drop Chains e o Legacy Island Log Post, que serve pra você poder localizar essas ilhas aqui em cima. Aqui a gente também tem a... o revamp de no armamento, né? Só pra deixar mais visual e tal. A gente tem aqui o revamp de na Nightblade, né? Melhorou o moveset, tá bem forte. Aqui também a espada da Big Mom. Deu... ah, sim! Deu... acabou dando... acabou dando tipo Katana. Eu vou falar no vídeo que não deu o revamp, mas tá... todas essas espadas aqui deram revamp, só pra falar pra vocês. É que no vídeo eu ainda não tinha lido aqui. É... mudou o moveset da Fênix. Agora a Fênix não é mais tier raro, sim lendário, junto com a Dragon e tudo mais. É... deu o revamp nessas seguintes logias, que é Ice, Magma, Light, Lightning, Flame, Sand e Dark. Ok? A Ice em vez de Incomum agora é rara. Deu também revamp de Nagomo. Agora a Gomo foi de comum pra Incomum. A Venom agora recebeu um Awakening. O Cyborg Fightin Style recebeu um revamp. É... aqui. É... reduziu também a vida dos boss no segundo oceano pra ficar mais fácil e consistente de poder upar lá. É... 12 ilhas sofreram revamp. Com exceção de Barati, Thriller Bark e Ilha dos Tritões. Agora bufou as recompensas nas Quetples Low Levels, ou seja, provavelmente agora tá mais fácil de upar. Remover o Bicento e Sharkblade do Cé... Nossa, rapaziada! Que fit, hein? Não dá mais pra comprar nem a Bicento, nem a Sharkblade. Eu, por sorte, comprei as duas, então tudo bem pra mim. Agora você tem que conseguir a Bicento dropando da Quake Woman. E o... e a Sharkblade dropando do... o... Defeatman Boss em Iron Long Park, tá ligado? Doideira, mano. Adicionou agora um delay no... Autolock do Xbox... Do Xbox... Pra poder prevenir alguns erros. Buffou aqui... Deram buff em alguns boss, pelo visto aqui. E deram uns ajustes aqui, rapaziada. Basicamente é isso, mano. Agora a gente vai lá pra... O teste. Basicamente eu já fiz esse teste antes de narrar essa parte aqui pra vocês. A gente vai lá entrar agora e ver o que aconteceu, beleza? Então, simbora. Opa, tô invadindo o seu vídeo aqui nesse momento pra dizer que a gente tá com novas roupas lá na loja. Ou seja, no nosso grupinho do Roblox. Caso você queira comprar alguma coisa, ficar naquele estilo, naquele naipe, conquistar a sua cremosa quadrada do Roblox. Então, cola aqui na tripulação pra você poder comprar alguma roupa. Que a gente tem de vários animes diferentes, com um precinho bem barato. Então, primeiro link aí na descrição. Bem, basicamente a gente já tá aqui no jogo. E a gente vai tentar abrir umas frutas aqui primeiro. Depois eu mostro pra vocês as ilhas e tudo mais. Tô aqui cobrindo gameplays, velhinho. Tá bom, isso é um oi. Aproveita e vem aqui, velho, com essa fruta nova, mano. Que a única habilidade dela é girar. Essa é a única coisa que ela faz. Não, tipo, só tem isso lá aqui no slot de explodir. Só, só. Enfim, rapaziada. Como vocês sabem, King Legacy atualizou, né? Eu já falei pra vocês. E basicamente teve revamp de tudo. Não de tudo, tudo, mas de grande parte das coisas do jogo. Tipo, por exemplo, a Yoro. Que ela mudou. Olha aqui, ela tá muito mais forte. A gente vai, tipo, muito mais forte. Inclusive, olha essa habilidade aqui. Ela tira muito dano. Conforme você vai usando, ela vai crescendo. E, mano, é muito AP. Tem esse Omega Slash aqui, que dá um range muito bom. Várias armas também atualizaram. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos começar pelo Pole, que deu uma mudada. Você tem o Pole, Breno? Vamos ter o Pole. Eu tenho aqui, ó. Aí, pô. Ó, a gente tem a primeira habilidade aqui, que é o Dragon Head. E o segundo aqui, que é o Thunder Tempest. Eu não acho que melhorou tanto. Eu acho, na verdade, que se você segurar o Thunder Tempest, ele fica mais forte, mano. Deixa eu ter umas certezas aqui. Ah, realmente. Ah, não. É, calmo. Não acontece nada, não. Foi. Então, ó, se você continuar com essa atitude aí, mano, ó. Vai tomar um muro. Nossa, que horror isso aí, velho. Rapaziada, já já a gente vai trocar um papo muito legal sobre a Gomo, né? Enfim. Primeira, essa outra coisa que atualizou foi a que a Bicenta, velho. Ela deu uma mudadinha visual, ó. Como dá aqui pra ver. Agora, assim, o Haki... Eu achei que ficou muito bonito, mano. De verdade. A gente ficou, tipo, bem legalzinho aqui. É porque eu não tenho ela, né? É, sim. A gente tem aqui o Quake Ball. Opa. E aí a gente tem aqui também o Quake Smack, mano. Que é isso aqui, ó. Que eu achei da hora, mano. E também aqui atualizou também... Não, acho que foi... Das que atualizou e eu tenho, acho que foi só essas mesmo. Ah, tipo, a Katana pra mim não mudou nada. E eu dropei esse Anubi Zex aqui, velho. Que é... Eu queria trocar, mas o Breno me agrediu. Foi mal. Agora a gente tem que esperar o cooldown de quatro. Três. Dois. Um. E... Aí, deu pra usar. Ah, não consigo trocar. Aí, consigo sim, porque eu sou boa. Enfim, tá aqui, velho. Essa daqui é uma arma que droga pra lá da Nova Ilha, tá ligado? É um deserto. Você pode dropar essa machete aqui, uma faquinha. Aí eu e o Breno estamos tentando dropar a faquinha, mas... É só com a faquinha aqui, já. O Breno conseguiu dropar, olha a faquinha. Olha a faquinha aqui, ó. Ó. Cara, eu achei ela estilosa. É bem só o level, assim. Se fosse nas duas mãos, ia ser mais legal ainda. Aí tem o X dela aqui, tipo, faz... Mano, essa animação aqui é uma bonita, ó. Ó. E dá dano. Deu dano na hora em você. Deu dano, me queimou também. E tem esse daqui, ó. Fica assim, mó tempão. Cara, isso é legal. Aí a gente tem aqui o Machado do Danubis, que é bem edged, porque essa habilidade é, tipo, contra Deus. E justiça divina. O justiça eu errei porque tem que usar no chão e faz um círculo. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos girar. E, cara, qual que é o modelo de fruta que o foio eu tô segurando aqui? Ele tá segurando uma fruta com chibre. Bravo. Cara, peguei uma rara logo de início. Opa. Caraca, essa aí é Venom. É a Venom? Ah, mas eu não quero comer ela agora. Pera, eu vou deixar ela. Eu vou deixar ela pra depois. Vou deixar ela pra depois. Ó, vamos pegar aqui outra. Quem será que vem? Incomum. Quem que vem aqui? Qual que é a chance do ser do leopardo? Qual que é a chance? Bem grande. Ai, meu Deus. Ah, não, 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 não é. É qual? Olha aqui, ó. É a do Buda? É a do Buda. O cabelo, Cláudio, que é pra ser humano. E pra você ele bugar, pra ele ficar normal. Cara, eu acho que a Buda tá a mesma coisa de antes, velho. Opa! Opa. Eu acho que não tinha esse ataque aqui, hein. Vem dar uma olhada. Tá vendo? Cadê? Tô, tô vendo. Olha aqui, olha. Esse ataque aqui, ó. É que eu nunca vi a Buda, pra verdade. Mano, eu acho que não tinha, velho. De verdade. Rapaziada, ó. É uma suspeita, mas acho que esse ataque aqui não tinha. Eu não vou dar certeza pra vocês, então comenta aí pra mim se tinha ou não. E, mano, achei louco. Enfim, vamos aqui pra próxima, vamos ver o que que vem. O bom, Breno, que você deve tá melhorando. Véi, se você me matar, eu vou perder a Venom. Se você puder não me matar, eu agradeço demais. Aí, ó. Deixa eu girar aqui. Veio outro incomum, velho. Opa. Mero, mero. Mero, mero. Cara, eu gostei do visual das frutinhas, tá bem louco. A mero, mero, eu já fui usuário dela. Oi? Eu quero, eu quero, eu quero mais ver. A que eu mais quero ver é a Dunish, que no caso é a Dog. Sim. Vamos lá, ó. A mero, mero... Cara... Hum. Eu já usei ela. Eu acho que ela só tá com uma pequena mudança visual. Ou talvez eu tenha uma leve impressão que aumentou o range das coisas. Porque eu tenho quase certeza que esse love, ele aqui, pegava no range menor, ó, rapaziada. Tá pegando o range bem bom. Eu acho que talvez o range das coisas tenha aumentado um pouquinho, mas não é a certeza absoluta disso, não. Mas é, tipo, uma leve impressão. Enfim, vamos girar aqui mais uma. A gente ainda tem, se não me engano, duas frutas pra girar. Ou mais ainda. O Breno ali pode girar cinco pra nós também, né? Como incrível amigo, amigo. Pô, calma aí. Eu tenho que guardar robux pra... Não, pô. Se não, eu dei muito pro negócio. Não, não. Dinheiro. Ah, tá. Aí a gente tem aqui... Qual que é essa aqui? É barrier? Barrier. Ó, a barrier aqui a gente tem algumas habilidades também. Cara, eu acho que a barrier tá a mesma coisa. A barrier tá a mesma coisa? Acho que a barrier tá a mesma coisa. É, eu tô... É que eu nunca vi a barrier direito, mas acho que tá a mesma coisa. Oi. Seja boa aqui pra mim e pra você, mano. O que você fez aí? Comprei a Yami Mago Penix. Aí eu vou comprar a Sand e a Mer ainda, né? É, eu acho que é. É, eu catei outra aqui também. Você quer comer essa fruta aqui? Quero. Nossa, eu catei do leopardo, mano. Ó. Nah, né. Do leopardo tá a mesma coisa ainda. Comprei toda a área de fruta que sofreu no revamp, eu calço. O problema é até onde a gente sabe. Até onde a gente sabe. Deixa eu comer isso aqui agora. Cara, tô cavendo. Olha que coisa maravilhosa. Cara, acho que a única coisa que... A única coisa que eu vi mais que mudou dela foi o próprio visual, tá ligado? Será? Vamos ver. Hidra... Acho que o Hidra sempre foi assim, não foi? Bom, acho que sim. Ó, que da hora, velho. A asa. Acho que sempre foi. Deixa eu testar o... Eita! Sim, sim. Quando... Eu acho que é awakening. Porque quando eu sofreu awakening, isso daqui fica... Isso daqui tava muito maior no clipe. Tipo, muito maior que isso daqui. Tipo, muito maior. Oh, aproveita aí e compra uma... Uma 5 fruta aleatória ali de grana pra mim. Deixa eu ver aqui, ó. Meu Deus. O que? Peguei a mais rara de todas, velho. Nossa, lança a bomb. Nossa, o que que é? Nossa, a do Chopper. Velho, vou comer. Eu tenho que comer, né? A vida aqui de YouTuber é isso. Você cata uma fruta que você não quer comer, mas você come. Peguei a outra mais rara de todas. Nossa, o moleque tá zicado aí também. Cara, eu acho que essa daqui também não mudou nada. Do Chopper, mano. É, acho que isso daqui também não mudou nada. É, rapaziada. Acho que a do Chopper não mudou nada. Peguei a outra muito rara. O que é essa outra? Qual que é essa? Acho que é a... Ah, é aquela que a gente tinha achado estranha, lembra? É, então, vem. Acho que é do Lobo, mano. Dito e feito. Ó, peguei a outra muito rara. É. Por quê? Nossa, em CN, duas off the Lobo. Wow. Deixa eu ver o que que tá... Nossa, veio duas raras, depois veio mais de uma muito rara. Nossa, não, calma. Essa daqui é... Essa aí nem precisa saber qual que é. Não, essa daqui, essa daqui eu vou ter que comer, velho. Cara, ela matou. É, você tava com uma fruta de arregamento. Ah, mas geralmente a gente só dá um... Uma reiniciadinha. Explosão, explosão. Cara, todas as animações da bomba é a mesma coisa? O mesmo que eu quero muito ver é a Yami, velho. É, tipo... É a mesma coisa. Calma aí, deixa eu ir lá no carrinho aqui pra ver se ele me dropa uma fruta. Se você tem uma fruta mais interessante na loja. Porque sair correndo com uma bomba não vai ser nada legal. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver se pelo menos a Guomo tá na loja, porque eu já aproveito e faço aqui a minha incrível reclamação. E a Guomo não tá na loja. O que que tá na loja aqui pra gente fazer? Cuidado, Calma. Cara, ah, tem a fruta nova também que é do gás. Quanto que ela custa? Custa que, nossa, mas custa um milhão. Caraca. Nossa, a Flame tá muito mais cara também, eu acho, mano. Eu não lembro se é um milhão e pouco. O que que é isso? Ah, os efeitos da Yami, gostei. Achei bonita, achei chique. Mano, ficou bonita o primeiro ataque dela. Ficou bonito mesmo, mano. Esse, tipo, Black Hole é maneiro. Aí o Black Hole é aqui, ó. Ah, tinha que segurar pra irmão. Mas é que, ó, tipo, o C dela é assim. Opa, eu tô sendo levado, viu? Então, ó. O V, mano, olha esse V dela. Cara, ficou estiloso. Ficou estilosão, mano, ó. De verdade, estiloso ficou, mano. Uh. Aí, aqui o Black Hole tá perguntando. Uh. É. Achei estiloso. Tentei me bater sem rar aqui. Peraí. Oi. Show. Deixa eu bater aqui pra ver como é que eu ia feito. Olha. É, ficou legal. Ficou interessante. Quer dar um rolê ver as ilhas? Pode ser, mas você quer que eu pegue essa gazu-gazu, por exemplo, pra te mostrar? Ah, pode ser. Será que eu tenho ela já? Lancei pra nós. Tá, aqui, ó. Se liga. Tem o E dela que eu aperto uma vez só e eu não preciso fazer mais nada. Só, tipo, fica assim. Tem o C dela, que é esse Detonate, ó. O X dela, que é esse Bastilha, que eu posso ficar mirando assim. O Z dela aqui, mano. Olha esse Z aqui, Cláudio, ó. Se liga. Olha o Z aqui que é o ataque da hora. Ah, uma espadinha. É mais estiloso, né? Cheio da hora. E aí tem essa ataque aqui que é o Gazzone. Que, tipo, tudo que tá dentro dessa bolha aqui vai tomar dano e essa bolha não desativa. Ela só desativa sem eu parar ela. Você pode usar a habilidade quando você tá na bolha? Acho que não, mas eu posso, tipo, dizer que, ó. Usar o Haki do Rei, parar o cara e ficar, tipo, com a bolha em volta dele, entrando. É, isso aí. É roubado mesmo. É habilidade melhor, Estrada. Tô. Tô desligado aqui, tá ligado? Aí, voltei já. Eu tô em novos, mano. Será que eu pego alguma outra aqui pra mostrar? Não, mano. Acho que a gente tá suave. Ah, mago. Na verdade, pega a mago aí pra gente. Eu quero ver a mago. Com a mago aqui, vambora. Benefício de teu amigo milionário. Vai, lança. Vôzinho. Magma fly, que tá muito feio. Tá. Magma meteor, vamos ver, ó. Magma floor. Certo. O que mais? Magma round. Round é o cachorrão. É. Magma fist. Isso é meio ruim. Cara, é que falaram que pra farmar ali, eu vi um vídeo de um gringo maluco falando que pra farmar ela é boa. Talvez porque seja muito de dano de fogo que ela deva dar, alguma coisa assim. Mas enfim, velho. Vamos dar um rolê aqui no mapa, porque o mapa tá bem diferente, velho. De verdade. O mapa tá bem diferente. Inclusive, rapaziada, lançou uma nova mecânica lá no Novo Mundo e Pá, mas depois eu quero fazer outro vídeo falando sobre, que é sobre basicamente as DG, não sei se são DG, são ilhazinhas que vão aparecendo, que só funciona em servidor público, que a gente descobriu. Infelizmente. Infelizmente. Então, ou seja, a gente erra. Cara, a baratinha, acho que tá a mesma coisa. O que mudou mais, faz três, a gente quer ver o que mudou mais. É a Skype. A Skype tá... Ó, Skype também mudou muito. É... Marineford e um pouco Sabaody. Cara, acho que Drum deram uma caprichadinha a mais também. É, Drum deram uma mudadinha. Mas tipo, bem... Bem levezinha assim, tá ligado? Não ficou tipo, uau... Não, é. Algumas deles capricharam um pouquinho a mais, mas tipo, Skype mudou muito, tipo, absurdo. Mas você não acha que essa Skype é tão bonita assim, tá ligado? É porque parece que ela tá menor do que era a outra, né? Não, ela pode ser tão menor, talvez até onde eu vejo que ela tá... Parece menor. Porque, ó... Tipo, a ult dela tá menor. É, é porque ela tá bem... Bem aqui ainda, tipo, no chão. Ela não tá, tipo, voando que nem Skype, rapaz. Vamos dar uma subida aqui, nossa. Olha isso aqui com a bomba. É, o crime. Deixa eu ver quem que tá aqui, ó. Tá de spawn. Cara, mas tá... Você consegue usar aqui também, ó? O que? Olha aqui no início da ilha, onde eu tô. Tô vendo. Então, fala aqui, ó. Ah, assim, ó. O bagulho do mapa, deixa eu dar uma olhada aí. É, tipo, o mapa ele mostra agora toda a direita do jogo. O parquinho fica confuso, tá? Nossa, isso é bem melhor, mano. Que antes não tinha, acho que nem... É, como é que é o nome? O lugar lá do Moria. Então, não tinha nem Triller Barker. Isso. A gente parava do nada, tá? Nem Triller Barker, nem Distritões. Agora tem moto tudo aí, velho. E aqui... Ah, aqui a gente tá pelo tronco? Cara, achei, achei maneiro esse lugar aqui, velho. Tipo, tá mais bonito que a outra. A única brisa é que, tipo assim, tá menor. Tá ligado? Tá bem menor. Ou, na verdade... Descola a goma lá pra nós também. Que eu quero compartilhar minha infelicidade com a goma. Vamos se resetar então, pode voltar lá. Não é fácil? Eu te controlo lá então. Vou só dar um rolê aqui pelo resto das ilhas. Ou você voar lá até a ilha que eu for, whatever. Cara, pelo visto aqui... A Labasta não mudou nada, não. É, então. O que mais mudou vai ser Marino e Ford. Quer ir pra lá, pra ver? Eu tô indo nessa direção, então. Na verdade, eu vou só dar... Vai indo pra Marino e Ford. Eu vou dar uma passarinha Neslob e... O... Ah, sabe a hoje ali primeiro. Porque, se eu não me engano, pelo trailer eles mostraram bastante Neslob. O que dá a reforçar que talvez tenha mudado. Não, só ficou um pouquinho maior. É, realmente, só ficou um pouquinho maior. É até bom porque antes era muito estreito. De verdade, era muito, muito estreito. Mas, tipo, não mudou tanta coisa. Tipo, Marino e Ford mudou. Marino e Ford. Agora eu tô indo pra Sabahori pra depois chegar lá em Marino e Ford. Então, Sabahori mudou um pouquinho. Sabahori, pra mim, tá da hora. É que, tipo assim, tá... É que parece que eles deram mais um grau nas árvores, tá ligado? Então, eles diminuíram a ilha também. Verdade, tá menor mesmo. Deram uma recortada aqui na ilha, pá. Vamos lá agora para Marino e Johnson. Vamos lá agora pra Marino e Johnson. Estamos chegando perto, mano. De verdade, estamos chegando perto aqui. Marino e Johnson, cara... É que, tipo... Ela tá diferente? Mas não sei explicar por que ela tá tão diferente. É que, tipo, mudou o castelo, principalmente. O castelo mudou, é, então. O castelo mudou, tipo, aqui embaixo ficou menor, tá ligado? A entrada ali dela também tá, tipo... Mano, tem uma entrada bonita ali nela agora, que é onde fica a Rage. Ah, bem melhor do que ficar lá atrás. É, então. Enfim, mostra aí a Gomo, que eu queria compartilhar. A Gomo tem três estágios. O primeiro ataque, que é, tipo, o Pistol. Uhum. O segundo, que é o Bazooka. Uhum. E o terceiro ataque, que vem ser o Gatling. Agora o Elefante, aqui, ó. Certo. O ruim com o Gatling era melhor pra upar. Então, aí, ela tem o V dela, que é o Second. E o Second, ela fica assim. E aí, muitos de ataques. Tipo, o Pistol fica mais rápido, o Bazooka fica mais rápido. E agora, esse aqui volta a ser o Gatling. Uhum. Tá. Aí, depois desse aqui do Second, a gente tem o Especial, que é meio que teleportar atrás. Uhum. O Especial dela teleportar aqui. Ah, você não mostrou, acho que o Especial da outra não mostrou. É, no Especial da outra aqui, tipo, é o Rocket aqui, ó. E aí, tem o B, que é o Third. E o Third parece os oito portões do Mind of the Eye. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Pausa pra falar que isso daqui é o Gear Third. Você tá entendendo que é o Gear Third? Não, calma aí, Cláudio. Pausa pra falar que isso daqui é o Gear Third. Mano, não faz sentido. Isso ficou muito zoado. Me desculpa, mas o Gear Third tá usando o ataque do Snake Man. Isso daqui, Cláudio, é o Gear Third, ó. Parece que nunca... Mano, isso daí é o Black Mamba. Isso daqui claramente é o Gear Third, olha aqui, ó. Mano, não faz sentido o Gear Third usar o Black Mamba, o King Cobra, o Corveline, o... Tá bom, Cláudio, fala o que quiser aí, eu vou embora. O Gear Third voa. O Gear Third quer, literalmente, o Luffy soprar o braço, tá voando. Isso daí realmente chama Gear Third? Sim, é tipo, second, depois third. Ah, rapaziada, eu vou piar agora, mano. Quer dizer, ficou... Mudou o visual, mas mudou o que eu não precisava. A gente mudou que agora a gente tem um Elephant e o... Tem mais ataques, Trello. Só que basicamente você só vai usar o Third. E o Third, eu não sei porque ele chama Third. Eu vou querer criar ataques do Snake Man, né? Mano, ele é idêntico ao Snake Man. Pra mim não precisava dessa mudança. Tipo, vocês vão falar, ah, ficou mais bonito. Eu ainda prefiro o saquezinho no braço. Porque pra mim dava mais a imersão e fazia mais sentido. Porque não faz sentido você querer ativar o Snake Man e virar o Luffy, tá ligado? Isso eu concordava com eles. Mas, mano, agora o Gear Third é o Snake Man Third Kaioken, tá ligado? Eu achei meio zoado. E tal. E eu sinto que eu mordi um pouco a língua. Porque eu vou ser honesto com vocês. Eu joguei aqui junto com o Breno, o Pando... Mano, deve ter uma hora no máximo. Já deu pra zerar o jogo. O nível máximo foi só 100 levels a mais. Eu acho que talvez a gente tenha hypado um pouco mais do que realmente foi. Tá ligado? Eu não acho que foi tão insano assim. Mas foi um update legal. Foi um update pra mudar bastante coisa do jogo. E a gente aí agora, pelo menos, encaminha o jogo pra um caminho melhor. Mas basicamente é isso, rapaziada. Esse é o update. De 0 a 10... Não era um... 7? 8? Um 8, vai. Só pelos revampos. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.